13º dia. O tempo e as estações do ano em nossas vidas. Pensamento do dia. Eu fortaleço minha alegria a cada dia. Assim como todos os dias se desenrolam da manhã à noite, o mesmo acontece com toda a nossa vida, do começo ao fim. À medida que avançamos nas estações de nossas vidas, experimentamos diferentes tipos de crescimento. Passamos do nosso tempo como aprendizes para a vida profissional, talvez para a família e depois para a aposentadoria. Cada fase oferece a oportunidade de crescer em caráter, compaixão, compreensão e autoestima. Nossa unidade de meditação de hoje nos mostra como ao longo da vida, no momento presente, podemos encontrar satisfação em todas as fases de nossas vidas. Qual é a melhor maneira de viver uma vida perfeita? Cada pessoa segue sua vida de acordo com a sua crença. Algumas pessoas trabalham duro a vida toda para construir felicidade, prosperidade, plenitude e ficam esperando até o dia da sua aposentadoria para aproveitar a vida. Algumas pessoas trabalham duro de segunda a sexta, às vezes até em vários turnos, ansiosos para que chegue o fim de semana para se divertirem e serem felizes. Apenas uma pequena parte da população entendem a felicidade como um presente diário. A psicologia positiva comprova através de estudos sobre uma vida feliz que a melhor estratégia para alcançar uma vida plena e feliz é ter dias felizes e todo dia é presenteado para sermos felizes. Isso é uma estratégia consciente que ocorre quando você se decide em meditar todos os dias encontrando um caminho para ter todos os dias a possibilidade de fazer somente coisas que te fazem feliz, encontrando desta maneira a sua paz interior. O que também é importante para que o nosso dia se torne prazeroso é estar sempre em contato com pessoas que são importantes para nós e nos fazem bem e feliz. Uma vida de sucesso significa que a cada estação do ano da vida nos tornamos mais conscientes e mais evoluídos. As estações do ano na nossa vida se dá início na nossa infância, quando a biologia nos domina. O desenvolvimento nessa fase é controlado desde os genes até as células. Através da influência dos pais, as crianças não carregam a responsabilidade de decisão em suas vidas. A importância de decisões pessoais se fortalecerão quando a maturidade se fizer presente e a biologia juntamente com as influências paternas não dominarem mais. Como um adulto, cada pessoa faz parte de um projeto único, a construção e o desenvolvimento de nós mesmos. Mas a maioria das pessoas não se dão conta disso. Elas se concentram no trabalho, nas relações e na família. Todos se esquecem que tudo isso não será perfeito e completo se não houver o desenvolvimento e o alinhamento. Nós precisamos do fortalecimento de nós mesmos para que junto com as experiências externas possamos crescer a cada dia a mais. Mesmo que a sociedade tenha em mãos um manual de uso de como ter um padrão de vida em cada estação do ano de suas vidas, como por exemplo, ir à escola, encontrar um trabalho, formar uma família e se aposentar, estes princípios não têm nada a ver com a evolução e sim com um sistema onde todos seguimos e fazemos parte por alguma crença de dever. O único manual de como viver a vida está dentro de nós e ele se adapta à sua visão de vida, no seu propósito pessoal, no seu carácter, na sua responsabilidade, na sua personalidade, na sua confiança e na sua plenitude. Cada vez que meditamos, nos tornamos mais conscientes, o que faz com que a evolução se torne algo natural no nosso ser e não uma guerra conosco mesmo e com a sociedade. Mas a evolução não pode ser quantificada por um diagrama. Nós somos os juízes responsáveis que decidimos se a nossa vida é feliz, cheia de amor, cheia de carinho, de respeito, criatividade e aberta para diferenças e oportunidades para o reencontro pessoal. É essa evolução que nos levará a essa viagem para a consciência abrangida das estações do ano das nossas vidas. Antes de nos prepararmos para a meditação, vamos separar um momento para considerar o pensamento do dia. Eu fortaleço minha alegria a cada dia. Então vamos meditar. Encontre uma posição confortável e feche os seus olhos. Se concentre na sua respiração. Respire bem devagar e profundamente, três vezes. Cada vez que você expirar, sinta a paz tomando conta do seu ser. A cada expiração, sinta os seus ombros ficando cada vez mais relaxados e pesados. Hoje nós iremos repetir o mantra Esse mantra significa A minha verdadeira essência é infinita no tempo e no espaço. Esse mantra te ajuda a reconhecer sua imensidão sem limites de tempo e espaço. Com a repetição do mantra, seu corpo e sua essência irão sentir e absorver todas as bênçãos do universo para a sua vida. Comece a repetir Com cada repetição, sinta seu corpo, sua mente e sua essência se abrindo cada vez mais para o estado maior de consciência absoluta. Toda vez que você sentir distração por algum pensamento, barulho ou sensações físicas, repita o mantra Continue a meditação Eu estarei aqui controlando o tempo para você. Quando for para você parar, você escutará bem baixinho um sinal. Quando você escutar esse sinal duas vezes, você poderá voltar às suas atividades cotidianas. Quando você continuar com seu dia, se concentre no pensamento. Eu fortaleço minha alegria a cada dia. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL